Depois de várias reclamações, reivindicações da população, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras, veio por aqui, na rua Carlos Alves de Freitas, e recuperou a ponte. Essa ponte aqui, que até então estava interditada, não passava ninguém por aqui de veículo de motocicleta, apenas a pé. A população cobrou, reivindicou que fosse consertar essa ponte, e a Secretaria de Obras veio por aqui. Como vocês podem acompanhar, eles trocaram as vigas aqui, trocaram também as pranchas aqui dessa ponte, logo ali no início, onde realmente estava isolado, para que não passasse ninguém. De acordo com as informações, essa ponte ficou isolada por um tempo, porque os próprios moradores colocaram fogo aqui nessa ponte. E devido a essa situação, a ponte precisou ficar isolada por um tempo. Foi um trabalho de recuperação, mais um trabalho paliativo, que a Prefeitura Municipal fez por aqui. Só ressaltando que quem colocou fogo na ponte, foi os próprios moradores que acabaram incendiando, colocando fogo nessa ponte aqui, e ela ficou assim, alguns meses isolada, sem dar acesso ao bairro Beira Rio, e também aqui o bairro Centenário, que fica do outro lado. Eles também limparam aqui a beira do Igarapé do Rio. Agora, já foi liberada a ponte, para que a população pudesse usar aqui essa ponte novamente. Com as imagens, Alex Feliciano, Mário Genzen, para o Jornalismo da SIC TV.